Todos conhecem a história de como Davi derrotou Golias, o gigante que desafiou Israel em nome dos filisteus. Mas nem todos sabem que tempos depois, foi a vez de Davi quase ser morto por outro gigante. Esse gigante misterioso citado na Bíblia e desconhecido da maioria das pessoas, era chamado de Isb-Benob. E assim como Golias, ele também era um guerreiro a serviço dos filisteus. Esse guerreiro que descendia dos gigantes, poderia ter passado em branco nas páginas da história, se não fosse justamente o fato de ele ter quase conseguido matar o rei Davi durante uma batalha. Inclusive, depois desse embate contra Isb-Benob, Davi acabou sendo aconselhado por seus líderes militares a não mais ir à guerra, liderando as tropas israelitas. Tamanho foi o risco que ele correu. Mas quem realmente foi Isb-Benob? De onde ele veio? Qual a sua verdadeira história? E como ele mudou o comportamento do rei guerreiro mais famoso da Bíblia? É o que vamos descobrir neste vídeo. O nome Isb-Benob provavelmente indica alguém que habitava em Nobi. Porém, alguns intérpretes chamam a atenção para a possibilidade de este não ser um nome pessoal. Ou seja, alguns estudiosos acreditam que esse não era o nome do guerreiro que quase matou o rei Davi. Isso porque o nome Isb-Benob, no hebraico, é, na verdade, a vocalização da leitura corretiva do texto proposta pela tradição maçoretica. Para quem não sabe, o texto bíblico hebraico é consonantal. Ou seja, ele é formado apenas por consoantes. Então, estudiosos judeus medievais que trabalharam para preservar o texto bíblico adicionaram sinais ao texto original para indicar como ele deveria ser lido ou pronunciado corretamente. Por isto, temos o texto com sinais de vocalizações dos maçoretas, que basicamente é como o texto deve ser lido. E temos também o texto hebraico consonantal, apenas com consoantes, da forma como foi originalmente escrito. O problema é que muitas vezes isso pode mudar a interpretação de uma determinada passagem bíblica. No caso particular de Isb-Benob, a leitura do texto com os apontamentos dos maçoretas parece favorecer a ideia de que este era um nome pessoal. Porém, o texto hebraico como originalmente foi escrito também pode ser entendido como que se referindo apenas a um grupo genérico de filisteus provenientes de Nobe, dentre os quais havia um guerreiro descendente de Rafa, e cuja ponta de sua lança pesava quase 4 quilos. Perceba que se esse entendimento for adotado, então o guerreiro filisteu que enfrentou Davi é, na verdade, anônimo no registro bíblico. Mas apesar dessa dúvida, apesar de não se ter total certeza a respeito de seu nome, a posição mais aceita entre os intérpretes bíblicos é a de que, de fato, Isb-Benob era mesmo um homem de grande estatura. O texto bíblico diz que Isb-Benob era descendente de Rafa, no segundo livro de Samuel, capítulo 21 e versículo 16. Mas quem era Rafa? A maioria dos comentaristas concorda que essa é uma referência aos refaíns, que eram um grupo de gigantes. Inclusive, no texto bíblico, o termo refaíns também pode se referir aos emins, aos anzumins e aos anaquins. Essas pessoas, conhecidas por sua grande estatura, pertenciam a povos antigos que foram expulsos durante as conquistas de Josué em Canaã. Mas parece que alguns de seus representantes se estabeleceram entre os filisteus. Este parece ter sido o caso de gigantes como Isb-Benob, Golias e outros guerreiros que lutavam ao lado dos filisteus. Mas apesar das poucas informações bíblicas sobre Isb-Benob, é fácil concluir que ele era um guerreiro habilidoso. O texto bíblico diz que ele usava armas novas e a ponteira de bronze de sua lança pesava mais de 3 quilos. Curiosamente, a ponta da lança do gigante Golias pesava o dobro disso. E de acordo com o escritor bíblico, Isb-Benob atacou o rei Davi e esteve a ponto de quase matá-lo. Àquela altura, Davi já estava esgotado pela batalha. Então, Abissai, o sobrinho de Davi, que também era um dos seus guerreiros valentes, socorreu o rei e matou o gigante filisteu. O texto bíblico não se preocupa em datar essa batalha em que Isb-Benob quase derrotou Davi. Alguns acreditam que essa guerra deva ter ocorrido ainda no início do reinado unificado de Davi, talvez antes de Jerusalém ter se tornado a capital política e religiosa do reino de Israel. Já outros acreditam que essa batalha deva ter ocorrido num tempo posterior, quando o rei Davi talvez já estivesse mais envelhecido. No entanto, o que fica claro no texto bíblico é que o confronto entre Davi e Isb-Benob trouxe preocupações profundas em Israel. Afinal, Davi escapou por pouco contra aquele gigante. Mas a ação rápida de Abissai, o irmão de Joab, também significou mais uma demonstração da providência divina em proteger o rei conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Contudo, o susto naquela batalha fez com que os homens de Davi não permitissem mais que ele voltasse a lutar. Os comandantes israelitas observaram a vulnerabilidade do rei e concluíram unânimes que Davi era muito valioso à nação para ser posto em risco nos campos de batalha. Eles declararam então que aquele teria sido o último confronto militar em que Davi havia atuado como comandante. A linguagem simbólica empregada nesta parte do texto bíblico é notável. A Bíblia registra que os homens de Davi disseram a ele Nunca mais sairás conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel. Perceba que Davi é descrito como a lâmpada de Israel, uma metáfora ricamente enraizada no contexto litúrgico e espiritual do povo hebreu. Os servos de Davi se preocupavam que essa lâmpada se apagasse, ou seja, eles temiam que o rei fosse morto numa batalha e com isso sua dinastia desaparecesse. Esta imagem da lâmpada faz eco ao candelabro perpetuamente aceso no santuário que servia como um símbolo da constante presença e favor de Deus. Ao designar Davi como a lâmpada de Israel, o texto sugere não apenas que ele era a figura central na estrutura política e religiosa da nação, mas também o veículo através do qual a aliança divina era mantida e suas bênçãos derramadas sobre todo o povo. Além disso, essa metáfora da lâmpada falava de Davi não somente como aquele que, no papel de líder do povo, era responsável por manter acesa a luz da dependência e do favor divinos em Israel, mas também como aquele que servia como o meio pelo qual essa luz era projetada para iluminar e abençoar as nações vizinhas. Portanto, a decisão dos líderes militares de Israel de preservar Davi impedindo-o de participar diretamente em futuras batalhas revela o reconhecimento de seu valor não apenas como líder político e militar, mas também como um elemento importante no contexto do propósito divino e da aliança de Deus com seu povo. Depois, nós sabemos que a história bíblica confirma que o Messias prometido veio da casa de Davi, e isso significa que em Jesus Cristo são cumpridos todos os símbolos e promessas prefigurados em Davi e sua dinastia. Jesus é a verdadeira luz do mundo, capaz de iluminar aqueles que andam em trevas. Essa lâmpada nunca se apagará, e seu reino jamais terá fim. Então, para concluirmos, esse relato do confronto entre Davi e Esbibenobi é mais uma história bíblica que pode nos servir como um lembrete da presença constante e da providência divina na vida dos escolhidos de Deus. Este episódio, embora menos conhecido do que a vitória de Davi sobre Golias, destaca uma verdade fundamental. Mesmo os mais fortes e corajosos entre nós enfrentam momentos de vulnerabilidade e dependência da graça de Deus. Diante disso, podemos fazer algumas aplicações práticas dessa história em nossas vidas. Em primeiro lugar, precisamos saber que há momentos em que Deus nos capacita a derrubar gigantes com nossas próprias mãos. E há momentos em que Ele envia alguém para nos socorrer, fornecendo suporte e livramento necessários para sairmos vitoriosos contra os gigantes que se levantam em nosso caminho. Perceba que quando Davi enfrentou Golias, ele era basicamente um adolescente que foi ao campo de batalha apenas levar suprimento para seus irmãos mais velhos. E, de repente, se viu no centro de um confronto com o guerreiro mais poderoso do exército inimigo. E a história fica ainda mais impressionante quando lemos que naquela ocasião ele usou as armas de um pastor, não as armas de um guerreiro. Sua fé, seu cajado, sua funda e cinco pedras, essas foram as ferramentas usadas para derrubar o gigante que afrontava o povo de Deus. Por outro lado, quando Davi enfrentou Isbibenob, ele já era um guerreiro experiente que havia colecionado muitas vitórias no campo de batalha. Além disso, ele estava usando as melhores armas disponíveis para a guerra, afinal, ele era o rei da nação. Mesmo assim, Davi encontrou-se em uma situação de vulnerabilidade. Ele precisou da intervenção de seu sobrinho Abissai, pois Isbibenob já estava a ponto de matá-lo. Você consegue perceber o contraste? Em algumas situações, Deus nos dá força e nos prepara para enfrentar e vencer os desafios que parecem impossíveis diante de nós. Mas em outras situações, necessitamos do socorro providenciado por Deus através de outras pessoas. O que eu quero dizer com isto é que, em ambos os casos, é a providência divina que está operando, seja nos fortalecendo diretamente ou enviando alguém para nos socorrer. Seja como for, esse contraste entre essas duas histórias de Davi nos ensina a confiar na providência de Deus em todas as circunstâncias, pois de uma forma ou de outra, Deus está sempre presente e atuante em nossas vidas. Porém, também é bem verdade que há pessoas que têm dificuldade de entender isto e acabam sendo resistentes não apenas em receber ajuda, mas também em ser essa ajuda para quem precisa. É necessário que essas pessoas aprendam a reconhecer que a mão de Deus também opera através das relações humanas. Consequentemente, em segundo lugar, na comunidade da fé, somos chamados a ser tanto Davi quanto Abissai para nossos irmãos e irmãs em Cristo. Isso significa ter a coragem de enfrentar gigantes movidos pela fé, mas também de estar dispostos a ser o socorro que Deus envia na vida de alguém. Então, seja enfrentando gigantes com uma funda na mão ou necessitando do socorro de um irmão em Cristo, lembre-se de que a providência divina nunca falha. Deus está conosco em cada batalha, garantindo que sua graça seja suficiente e seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Que possamos, então, caminhar com confiança, sabendo que, seja qual for o gigante que enfrentamos, a vitória final pertence sempre ao Senhor. E se porventura tivermos dificuldade de entender esse princípio, então que nossa oração seja para que o Senhor nos ajude a enxergar sua poderosa mão em todas as batalhas de nossas vidas. Seja nos capacitando a enfrentar gigantes, seja enviando socorro através de nossos irmãos e irmãs, para que, dessa forma, possamos confiar plenamente na providência divina, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Em terceiro lugar, a reação dos homens de Davi ao preservá-lo como a lâmpada de Israel naquele contexto, também pode nos ensinar algo sobre o valor da liderança espiritual e nos fazer lembrar que até mesmo nossos líderes, por mais capacitados que sejam, também são falíveis e às vezes precisam de auxílio, consolo, proteção e cuidado. Em nossas comunidades, devemos valorizar e proteger aqueles que Deus colocou como líderes de sua obra nesta terra, reconhecendo o papel que essas pessoas desempenham no ministério como ministros do Evangelho, na edificação da igreja e na projeção da luz divina em um mundo dominado pelas trevas. Além disso, na igreja do Novo Testamento, esse papel de ser portador da luz divina diante do mundo recai sobre todos os crentes. Como foi explicado, o simbolismo de Davi como portador da luz em Israel encontra seu cumprimento pleno e final em Jesus Cristo, a verdadeira lâmpada que nunca se apaga. Porém, como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir essa luz eterna em nossas vidas, iluminando o caminho com a verdade do Evangelho para aqueles que ainda caminham nas sombras da dúvida e da desesperança. Agora conte aqui nos comentários se você já conhecia essa história do gigante Isbibenobi na Bíblia. E se você tem vontade de se aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco de qualquer lugar, totalmente online, através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.